Música Alô maldinha, tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje vou-vos mostrar 5 refeições super fáceis para vocês levarem para a escola Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa que gosta assim de levar comida caseirinha para a escola Está bem melhor, é muito prático e neste caso as refeições que eu vos vou mostrar são refeições super fáceis de qualquer um de vocês aí em casa fazer E vou-vos também mostrar algumas mochilinhas e materiais escolares de uma marca que eu gosto muito, que tem bastante qualidade Por isso se vocês querem ver quais são, venham comigo Então malta, a marca em questão é uma marca muito, muito fixe de mochilas que é a Miss Lemonade Eles têm várias opções de mochilas e enviaram-me algumas e outras coisas que eles têm para eu vos apresentar Têm desde mochilas muito discretas ou mochilas que lhe chamam mais a atenção, que têm mais brilho A primeira é esta aqui, tem imenso espaço, tem este bolso aqui atrás para vocês colocarem o vosso computador ou outra coisa que desejem Tem este bolsinho aqui de lado para vocês porem a vossa água e outro igual deste lado também E malta, têm este bolsão enorme, eu nunca vi isto numa mochila, nunca mesmo Enorme, 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 enorme Para vocês porem aquilo que vocês quiserem, vocês quase que podem pôr a vossa casa aqui dentro porque isto é mesmo grande E pronto, é neste azul aqui, é imitar um gatinho, eu gostei mesmo muito E é um material muito bom para vocês levarem às costas porque os protege bem E outra coisa que eu adorei foi que esta mochila veio com estes fornos mega fofinhos São assim, no formato de um gatinho, assim num rose gold, eu adorei, a sério Acho que isto aqui é completamente tumblr e claro que é uma coisa que a pessoa fica muito feliz por vir com a mochila A próxima mochila é sem dúvida a minha preferida Que é esta aqui, ela é bastante discreta e tem assim muitos coraçõezinhos para completar o preto Ela tem este bolso enorme, que tem o tal bolso para vocês porem o computador também e outros bolsinhos aqui à frente E tem um espaço enorme dentro dela, como vocês conseguem ver E depois tem outro bolso intermédio, que é este aqui, que o tamanho é bem grande E este aqui mais pequenino, que parecendo que não, também tem imenso espaço aqui dentro E ela é mesmo muito gira E para fazer panda com a mochila temos também o estojo Este estojo tem mesmo o formato de um estojo típico, tem as tais duas divisões Tem aqui uma coisa que eu não costumo ver nos estojos, que é este bolsinho do meio Que dá para vocês colocarem coisas, imaginem que vocês querem guardar aqui papéis ou qualquer coisa do género Isto é bem útil e é bem prático, eu gostei mesmo muito deste estojo, acho que é assim mais básico, mas é o básico que a gente ama Depois temos esta mochila aqui, que é assim num género de um degradê Imaginem que vocês pintaram isto assim com um tinta e ficaram os salpicos mesmo giros, eu gostei imenso desta E também tem, sem ser nesta cor, nesta aqui Amas as mochilas têm mesmo muito espaço dentro Como vocês podem ver, no bolso grande tem mesmo muita coisa e a qualidade das mochilas é muito, muito boa E depois temos este bolso aqui, que também é bastante grande e que dá para vocês porem aquelas coisas que vocês precisam mais Ambas as mochilas são feitas no mesmo formato Tem aqui também uns bolsinhos de lado, que dá para vocês porem um pacote de bolachas ou uma comida assim mais rápida Que vocês queiram comer Temos esta aqui e a versão em estojo E temos esta aqui e a versão em estojo também E por último temos esta aqui, que é a rainha do brilho, sem dúvida Tem montes de espaço, tem o tal bolso grande com o espaço para o computador Temos também este bolso intermédio, cheio de espaço Não sei se vocês conseguem ter uma boa noção, mas isto tem mesmo muito espaço E depois ainda tem o bolso pequenino à frente, que tem imenso espaço também aqui dentro E para complementar, tinha sempre que vir com o estojinho, não é mesmo? Este estojo é muito fofo, à frente é assim muito básico E quando vocês viram assim para trás, tem aquela coisa incrível de estar a mexer Parece aquelas almofadas muito divertidas Pai, eu adoro Tem isto tanto no estojo como na mochila E olhem o brilho disto, malta Temos também este estojo aqui, que está disponível noutra cor, na cor preto Que é assim muito simples, à frente e atrás volta a ter esta coisa que eu adoro, como vocês já sabem E por fim, eles também têm três caderninhos São estes três aqui, que são num género de veludo Temos na cor preta, que é a minha preferida Eu sou a rainha básica, sem dúvida Depois temos esta cor aqui, que eu não sei como descrever Mas lembra-me muito Harry Potter, não sei porquê E depois temos esta aqui, que é linda, linda, linda Vocês estão a ver o brilho também que isto tem São cadernos mesmo muito macios, eu adoro E por dentro, têm linhas, dá para vocês usarem para muita coisa Se vocês quiserem fazer apontamento na escola Se vocês quiserem mesmo ver aqui a matéria Escrever aqui os formários, escrever aqui o que quer que seja Isto é bastante útil E são cadernos de boa qualidade, como vocês podem ver Eles são duros e não dobram nem nada do género E agora, bora lá passar para as receitas Que acreditem, vocês vão ficar com água na boca Porque está tudo ótimo Bora lá malta Para o snack 1, vais precisar de carne, arroz com ervilhas e legumes Para fazer a receita, eu começo por colocar azeite numa sertã E depois coloco a carne que eu escolhi lá Neste caso, eu escolhi a jardineira Vou mexendo tudo muito bem Tempero a gosto Passo a carne até o ponto que eu gostar Neste caso, eu gosto de carne bem passada Coloco tudo no recipiente que eu vou levar para a escola O arroz é basmati E eu gosto de fazer porque dá-me para bastantes refeições E os legumes, eu fiz mesmo no micro-ondas Super fácil, em 3 minutos Coloco tudo na mochila E bora para a escolinha, malta Esta mochila foi a primeira que eu escolhi Acho que o modelo combina super com o início de uma nova semana Por ser clara E eu adoro esta refeição porque é super saudável Sabe-me mesmo bem E ajuda-me a manter-me na linha E a sentir-me bem com o meu corpo e com a minha saúde Para o snack 2, vais precisar de uma banana Wraps e manteiga de amendoim É muito fácil Espalhas por todo o wrap a manteiga de amendoim que desejas E quando isso estiver feito, colocas a banana E enrolas tudo como se fosse sushi Cortas também tudo como se fosse sushi Para fazer estes rolinhos E como podes ver, em menos de 5 minutos Tens um snack super saudável Super bom e muito fácil de fazer Para levares para a escola Para o segundo dia, escolhi esta mochila aqui Que é super colorida e divertida E dá sempre aquela pinta para a escola E eu adorei mesmo Acho que o snack é muito fixe para quem gosta de manteiga de amendoim E se não gostam, também podem substituir por outro tipo de manteiga Para o snack 3, vais precisar de fruta Panquecas de aveia E mel Começo por colocar o mel num recipiente pequeno E fechar muito bem para evitar que vaze E ponho também as panquecas Neste caso eu pus 5 Num recipiente maior Onde vou colocar posteriormente também o mel E as frutas que eu escolhi neste caso Foram morangos, mirtilos e framboesas Coloco tudo na mochila que eu escolhi Que combina com o meu outfit É azul, é mega gira E vem com estes fones E aproveito esta refeição maravilhosa Não é mesmo? Incrível Sabe super bem É mesmo saudável E vocês quase que tiram da vossa cabeça a ideia Que precisam de comer doces Porque isto sabe tão bem Considere o snack 4 uma das melhores refeições e mais saudáveis Vão precisar de tomate Abacate Queijo mozarela pequenininho E massa que tenham feito antes E frango que tenham feito antes e desfiado Coloco dentro de um recipiente pequeno os temperos E coloco posteriormente no recipiente grande junto com todos os outros ingredientes Isto é uma refeição super completa Vai-vos deixar super satisfeitos A sentirem-se saudáveis E sabe tão bem, tão bem, tão bem Que eu acho que vai ser das refeições que eu mais vou utilizar neste ano Para quinta-feira escolhi esta mochila incrível Visto que estamos quase no final da semana O que significa que é motivo para celebrar E ajuda-me a aumentar ainda mais a felicidade que eu tenho por comer este prato maravilhoso Eu adoro, adoro, adoro esta receita O último snack é sem dúvida aquilo que eu descobri há mais tempo E apenas precisam de atum, arroz com ervilhas e ovos Ou seja, aquele arroz que fizeram antes vão poder reutilizar aqui Encho todo o recipiente com arroz Um pouco de atum e bastantes ovos também E já está, malta Vocês estão a ver que com o arroz já feito em apenas um minuto Têm uma refeição preparada para a escola Eu já como isto há mesmo muito tempo em todo lado Tanto em casa como em casa de outras pessoas Sabe-me super bem e é mesmo muito saudável E foi este o vídeo, malta Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Era um formato de vídeo que eu queria trazer mesmo há muito tempo para o canal E acho que nesta altura de back to school faz todo o sentido Porque se vocês são como eu e gostam de levar comida para a escola Não querem levar restos, não querem levar qualquer coisa Querem levar coisas boas, como é óbvio E são 5 receitas que eu adoro mesmo Acho que são mesmo saudáveis E cada vez mais nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação e com a nossa saúde Por isso, espero que tenha sido útil para vocês Espero que vocês recriem estas refeições em casa Se recriarem, não se esqueçam de me enviar por DM Para eu poder ver e ficar muito orgulhosa de vocês Não se esqueçam de colocar like no vídeo Subscrever o canal é mesmo importante E estamos quase nos 70 mil subscritores Eu queria muito até o final do ano Pelo menos 75 Quem sabe sem capa era o meu sonho Tchau, tchau!